E o presidente Lula sancionou o projeto de lei que prevê a taxação das offshores e fundos exclusivos. A lei foi publicada hoje no Diário Oficial da União e a Luciana Verdolim tem mais informações pra gente. O texto teve um único veto, é isso, Verdolim? É isso mesmo, Lívia. É um projeto super importante aqui pra administração federal que defendia a necessidade da aprovação por conta da arrecadação. Serão 30 bilhões de reais, pelo menos a expectativa do Ministério da Fazenda, até 2025. O único veto foi uma solicitação do Ministério da Fazenda por excluir sistemas centralizados bilaterais de negociação. Segundo a equipe de Fernando Haddad, o texto que foi aprovado por deputados e senadores criava uma barreira provocando danos à livre concorrência e desenvolvimento do mercado de capitais. Esse artigo, num parágrafo, definia o seguinte, definia sistema de negociações de fundos de investimentos de ações que deveriam operar como sistemas centralizados multilaterais de negociação. Bastante complicada essa definição, um termo bastante técnico, mas, segundo o Ministério da Fazenda, estava prejudicando, seria prejudicial. Por isso, foi vetado pelo presidente Lula. Vale lembrar aí, as offshores são recursos de brasileiros depositados em contas no exterior. E os chamados fundos exclusivos são aqueles fundos voltados apenas para uma parcela da população que tem bala na agulha. A taxação que foi conhecida no Congresso Nacional como taxação dos super-ricos. O texto foi aprovado em novembro. Só para a gente ter uma ideia, o imposto é de 15% sobre aplicações em paraísos fiscais. Não tinha tributação até então. E para os chamados fundos exclusivos, 15% no caso de fundos de longo prazo e o imposto, bastante salgado, de 20% no caso de fundo de curto prazo, com até um ano ou menos. Segundo o governo federal, cerca de 2.500 brasileiros mantêm recursos no exterior. Seria algo em torno de 10 milhões de reais, com custo de até 150 mil reais por ano. A proposta já foi aprovada, já foi sancionada e esse veto está no Diário Oficial da União. Lembrando que amanhã tem votação de vetos lá no Congresso Nacional de Vetos do Presidente da República. Nesse caso, a expectativa é de que esse tema, como foi sancionado agora, não deve entrar na discussão de amanhã, não. Ok, Luciana Verdolim, te agradeço mais uma vez as informações. Um bom trabalho para você. Nós seguimos em Brasília, mas para falar agora com o Cláudio Dantas, porque, Dantas, pelo menos mais esse desafio do governo em relação às pautas econômicas, que é o projeto de lei de tributação das offshores e fundos exclusivos, pelo menos ele já passou. Mas ainda há uma série de questões que precisam avançar, reforma tributária, deve acontecer sessão de vetos amanhã, para analisar também o veto à prorrogação da desoneração da folha de pagamentos, subvenções do ICMS, como é que vai ficar daqui para frente agora? Pô, e ainda o orçamento, Lívia. E ainda o orçamento. Precisa ser aprovado. Sim. Precisa ser aprovado até o fim da semana que vem, sem adiamentos. Bom, aí tiraram mais um bode da sala. Importante essa sanção, a aprovação pelo Congresso e a sanção desse IPL que taxa offshores e fundos exclusivos, o que pode render ao governo, segundo a estimativa do próprio Ministério da Fazenda para o ano que vem, uma arrecadação extra de 20 bilhões de reais. É importantíssimo porque, até para que se busque a tal da meta zero, como o Haddad costuma frisar, que é o seu objetivo, apesar de ser contrariado pelo PT, muitas vezes até pelo próprio presidente da República. Esses 20 bilhões precisam se somar a outros bilhões que estão nessa pauta arrecadatória que está no Congresso. Você citou justamente a MP das subvenções, que promete uma arrecadação extra também aí, já maior, em torno de 35 bilhões de reais. Esse talvez seja o projeto com mais demanda por parte do Executivo para ser aprovado e aquele com mais resistência no Congresso, justamente porque há ali uma questão que envolve os estados, investimentos nos estados e os empresários que contam com essas isenções, não querem que as suas isenções sejam tributadas com o Imposto de Renda, já reclamaram, já mandaram alertas para os governadores, dizendo ó, eu vou suspender o investimento que eu tinha justamente se esse benefício cair. Então, é uma discussão complicada, um debate importante que precisa ser travado, mas o tempo é muito curto. É, ontem eu estava até conversando, Dantas, com pessoas muito próximas ao Arthur Lira, para entender justamente como ficará essa agenda das próximas semanas, né, essa e a próxima e depois acabou, tem Natal, como você disse, o tempo é muito curto de votação. E aí me disseram o seguinte, primeiro, reforma tributária. Ontem teve o Lira, falou com o Agnaldo Ribeiro, encontrou-se com o Agnaldo Ribeiro, que é o relator na Câmara dos Deputados, e disse, olha, me apresente-se ao parecer final entre hoje e amanhã, amanhã sendo hoje, quarta-feira, e eu vou levar esse parecer final para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de comum acordo, ou seja, de uma forma conjunta, combinada, nós vamos estipular o texto final, chegar a um texto final. Por quê? A Câmara não quer que esse texto volte para o Senado de novo, mas ele pretende suprimir algumas coisas, alguns pontos considerados mais polêmicos, que foram acrescentados no Senado, por isso que o texto votou para a Câmara. Então, o Lira quer votar isso na Câmara ainda essa semana, possivelmente até amanhã, a reforma tributária, mas já em comum acordo com o Senado, com o Pacheco, para não ter mais ruídos lá na frente. Depois, a 1185, que era essa que você falava, na emenda das subvenções do ICMS, que pode trazer essa arrecadação de 35 bi, que é a menina dos olhos do governo. Só coloca para votar, depois que votarem, os vetos. E a sessão de vetos está programada para essa quinta-feira. Quem autoriza isso, quem comanda essa sessão, é o presidente do Senado, que também é o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Depois de votarem esses vetos, e alguns não foram combinados com os senadores e deputados, por isso que está dando tanto ruído como vetos no arcabouço fiscal, ao CARF, ao Marco das Garantias. Isso está gerando muito, muito barulho na Câmara dos Deputados e também no Senado. Então, depois de aprovar o veto, aí sim, 1185. Ou seja, a expectativa da Fazenda, que era para aprovar, pelo menos na Câmara dos Deputados, na comissão mista, antes disso, ainda essa semana, vai ficar para a semana que vem. E a LDO será apreciada amanhã, hoje, na comissão mista, e seguida no plenário amanhã ou na quinta-feira. Quer dizer, hoje ou na quinta-feira. Ainda tem o ensino médio, tem projetos ligados à pauta verde, ou seja, é uma pauta muito cheia entre essa semana e a próxima. Mas o mais importante é que a reforma tributária pode ser votada ainda essa semana, se tiver acordo entre Câmara e Senado, e a 1185, subvenção do ICMS, para a semana que vem. Câmara e Senado